A santa paz de Deus aí a todos, aqui é Jairo Silva e estamos começando com mais uma aula. Lembrando que se você gostar da aula, deixa aí o seu like, toca naquele dedinho curtir, tá bom? Que isso ajuda muito a gente, não esquece não de curtir. Antes de iniciar aqui essa aula de maçãs, eu vou ler aqui uma mensagem de Deus para você, tá? Em Josué 1, versículo 9. Não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então fique em paz, tá? Por onde quer que você ande ou de você colocar a planta do seu pé, Jesus estará contigo. Que Deus abençoe a todos e vamos pintar, tá bom? Gente, eu vou ensinar aqui uma forma fácil de você pintar a maçã. Você vai utilizar amarelo gema ou, se não tiver o gema, amarelo ouro. Você vai utilizar vermelho tomate ou vermelho escarlate também, se não tiver. É vinho, a cor vinho e o branco, um pouquinho de branco, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai pegar... Olha que fácil, eu vou ensinar de uma forma bem descomplicada. Você vai pegar aqui o seu amarelo gema. Primeira coisa, perdão. Vamos marcar a nossa luz. O que é a luz? A luz é a parte mais volumosa das nossas maçãs, não é isso? Então eu vou marcar essa parte de cima, porque aqui embaixo não vai bater luz. A luz vai bater nessa parte, tá? Vai bater aqui, vai bater nessa outra aqui e nessa outra aqui, tá? Então você já marca a parte mais volumosa, que isso é o que dá a vida na sua fruta. Vou pegar o amarelo gema, ó. Só daqui pra cima e venho jogando ele para cima, ripando, tá? Amarelo gema, a gente vem ripando ele aqui para cima. Passar aqui um pouquinho. Não me preocupo com o contorno, tá bom? Passar aqui um pouquinho, dá só um toque aqui, ó. Ó, ripipei o amarelo gema. E agora você já vai vir com o seu... Você agora já vem... Deixa eu pegar aqui o meu outro pincel, pessoal, só um minutinho. Você já vai vir com o vermelho. Vermelho tomate ou vermelho escarlate. Ó, vermelho tomate ou escarlate. Faz o seu contorno normal. Pouca tinta, não precisa exagero de tinta. Ó, contorno normal de um lado do outro. E você vai jogar, ó, pra cima. Aqui também, ó. Você vai passar e a gente vem jogando pra cima. Vou pegar de cima agora, daqui, ó, desses entre meio. E vou jogar para baixo, ó, ripando, gente, ó. Pincel de lado e você vem puxando. Metade pra um lado, metade para o outro lado. Você vai ver como é simples. Ó. Não chego até embaixo, tá bom? Venho aqui e vou ripouca tinta. Ó. Passei aqui, fechei. E venho aqui um pouquinho, ó. Pronto. Volto. Finalizo aqui, ó. E puxo também, ó. Pincel de lado. Por que você puxa metade pra um lado, metade pro outro? Pra ficar o formato do elemento. Se ela é redonda, então, quando chega no meio de algo que é redondo, que é esse meio, a gente puxa metade pra um lado, metade pra esse outro lado. Tá bom? Agora, a gente vem com a sombra. Professor, qual é a minha sombra? O vinho. A gente pega aqui o vinho. Onde é a sombra? Você vai colocar um pouquinho. Aqui, ó. Embaixo. Pra dar uma profundidade. Sombra da profundidade, pessoal. Se você quer deixar algo baixo, você coloca sombra. Um pouquinho aqui de vinho, ó. Tiro o excesso do meu vinho. E venho aqui. Por quê? Porque tá embaixo das folhas. Tudo que tá por baixo, o que é que acontece? Né? Vira sombra. Ó, e a gente puxa também um pouquinho. Ó. Passa aqui no contorno. Pouca tinta, pessoal. O pincel quase sem tinta. Passa aqui um pouquinho no contorno. Ó. Com pouca tinta, você suja um pouco o contorno. Olha que linda ela vai ficando. Agora você vai dar uma... Vai começar a clarear ela. Limpa bem o seu pincel. E vamos começar a dar uma clareada na nossa maçã. Ó, essa divisa aqui, você apaga, tá? Não pode ficar essas marcação de divisa. Primeiro, eu vou clarear com o meu amarelo limão. Tá? Pego o amarelo limão, ó. Venho aqui e puxo pra cima, ó. Seguindo o mesmo formatinho ripadinho, ó. Você vem ripando, dando esse brilho. Passa aqui em volta, com muita calma, tá? E você vem, ó. Pega esses excessos e puxa ripando. Ó, essa puxadinha, pessoal, é o que vai dar a vida à sua maçã, ó. Tá bom? E ainda falta o nosso volume. Vamos esperar ela secar um pouquinho, que a gente vai colocar esse volume seco. Tá? Vamos pintar essa folhinha com vocês aí, rapidinho. Eu vou usar apenas, ó, dois verdes. Verde musgo, verde pinheiro e verde glacial. Se você não tem o glacial, vai com o verde bebê, tá? Mas não deixa de pintar. Gente, deixa aí o seu like, tá? Por favor, pra nos ajudar aí no canal. Se inscreve também, se você gostou, se ajudou você de alguma forma. Ó, pego aqui o verde pinheiro, divido um lado, divido o outro lado. Essa folha é uma das mais simples. Puxo esse lado para baixo. Ó, preencho aqui. Puxo para baixo. Professor, depois eu contorno com o branco, né? Não, gente, esquece essa história de branco. Ó, tira o excesso do pincel. Com o próprio excesso do pincel sujo, ó, um pouquinho de verde, ó. Se você quiser dar uma texturadazinha, texturizadazinha na sua maçã, com o pincel sujo mesmo do próprio verde, ó. Você já pode deixar aqui uma marquinha nela de verde. Tá? Só para dar um leve efeito. Pego aqui o verde e volto do meu outro lado, ó. Com pouca tinta, eu venho, faço o meu biquinho e venho fazendo alguns voltinhas, ó. Folhinha fácil para não complicar aí para vocês que estão iniciando. Olha que lindo, né? Vai ficando. Ela ficou embaixo da folha. E agora, professor, para clarear? Vamos com o branco, né? Não. Vou com outro tom de verde. O verdinho mais clarinho dá muito bem para a gente clarear. Olha lá. Pego aqui na ponta do meu pincel. E venho, ó, fazendo aqui essas cavinhas. Tá? Puxando aqui para cima, ó. Volto aqui, ó. Ou volta de baixo, ou você volta daqui, fazendo as voltinhas, ó. Pouca tinta. Uma, duas. Pincel ainda dá tinta, ó. Três. Deu para fazer tudo. Quatro. Limpo o meu pincel. E venho aqui, ó. Vou organizar para não ficar muito excesso de tinta. Então, a gente dá essa organizada. Pego aqui um pouco de tinta e venho aqui. Faço a linha do meio, puxo para cima. Volto do outro lado, ó. Uma. Duas. Três. E aqui um pouquinho. Pronto. Você puxa seu excesso. Olha que folha fácil. Apenas com dois tons de verde. Vamos para essa outra maçã, tá bom? Eu vou fazer só essa, mais essa, para encerrar aqui o nosso vídeo. Deixa aí o seu like, ó. Porque aqui essa você já viu como faz e essa também é dessa mesma. E aqui vamos esperando secar para a gente colocar ali o nosso brilho. Então, não sai daí para você não perder essa técnica de dar um volume ali. Amarelo, gema. Ó. Eu vou ensinar outra técnica um pouco diferente dessa. Amarelo, gema. A gente vem, ó. Aqui mais no meio. Puxa para baixo. De baixo para cima. Olha aí. Passo aqui na outra coisa e jogo aqui um pouquinho. Vou deixar aqui mais um pouquinho nesse meio. Pronto. Só isso. Onde é o nosso volume? Olha a diferença daquela. Caso você queira fazer assim, você fica à vontade. Se você quer dar logo um volume aqui, já um pontapé inicial, crescer um pouquinho ali, você vai pegar o verde ou o marfim e você já vem aqui, ó, arredondar um pouquinho. Já para ir deixando o volume inicial. Vai ficar mais volumoso que aquela ali, ó. Por quê, gente? Porque a maçã, o risco é 2D. A gente tem de usar ele e transformar ele em um 3D. O que mostra esse lado da maçã e esse lado, ó. É como se ela fosse dividida no meio. Tem um lado de lá e tem um lado para cá, ó. Então, eu coloco aqui esse volume. Ó, já coloquei. E venho pintar ela normal. Pego o meu vermelho. Vermelho tomate ou vermelho escarlate. Venho de baixo para cima, ó. Puxando. Ó. Não puxe muito alto, tá bom? Só no contorno que você tem. Lembra que eu disse que a gente divide no meio, divide no meio e metade eu puxo para cá, ó. Tinta de um lado, pincel de banda. A gente vem puxando. Professor, e quando chega no meio? Quando chega no meio, você volta para o outro lado da sua maçã. Ela não é duas fatias? Olha o volume que já está lá. Então, tem esses dois meios. O que você achar que fique melhor... Ó, eu passo aqui. Puxando. Venho subindo agora, ó. Professor, e quando chega em cima? Aí sim. A gente começa a envergar tudo para esse ponto. Tudo você vai envergar para esse ponto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo seguindo para aquele ponto. Desse outro lado, a mesma coisa, ó. Então, aí você vai aprender a fazer uma maçã linda. Ó, enverga. Começa a envergar ela, seguindo o formato do seu elemento. Porque ela não enverga sozinho, né? Se a gente pintar reto, ela vai ficar retinha, ó. Pego aqui e venho. Olha que linda ela vai ficando. Pego aqui um pouquinho do vermelho escarlate. E puxo. Ó. Pode pegar pincel menor, tá, gente? Esse aqui é um 08, é 010. Mas você pode ir com pincel menor. Ó. Ó, envergando metade para um lado, metade para o outro lado. Ó, e o volume ficou, né? Já ficou aqui o volume. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco do verde oliva. Você vai pegar um pouquinho do verde oliva. Ó. Um pouquinho do verde oliva. Limpa, tira o excesso. Tá? E vem aqui, ó. 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 Só um pouquinho do verde oliva. Pronto. E vamos... Se você não quer ir com o vinho, se você não gosta dela muito escuro, o que é que você faz também? Você pega o púrpura. Ó. Você não gosta dela muito escura. Pega aqui o púrpura. Puxando também. Passa no seu contorno e vem ripando ela todinha. Ó. Ela fica bem lindinha. Assim, ó. Toda ripadinha, ó. Pego aqui. Pego aqui. Pessoal, perceberam que ficou esse lado e esse outro lado. Olha o volume que ela ficou. Tá bom? E a gente ainda vai pegar o limão, amarelo limão, pra dar um realce nessas duas cores, ó. Você vem puxando também e ripando. Aqui também, ó. Um pouquinho de limão, tá? Você vem seguindo aqui só pra dar mais uma vida, uma luz, ó. Deixar ela mais volumosa. Enquanto aquela secava, a gente fazia essa. Vou puxar aqui o talo dela com sépia. ó. Pega o sépia de dentro da boquinha dela. E do lado que tá a luz, você dá a luz nesse talinho. Pegar um pouquinho do branco. puxando para dentro, ó. Uma meia voltinha pra que ele fique redondinho, ó. Pronto. Feito o nosso talinho. Deixo já o branco aqui, porque vai vir a nossa volume. Vou pegar o meu pincel, secar ele bem, tá, pessoal? Você seca bem o pincel que você vai fazer esse brilho seco. Ó. Pego ele aqui, limpo na mão, ó. Deixo a tinta seca, gente. Quase seca. Ó. Tiro ela. Quando ela tá quase seca, você vem, ó. Olha se tá seco e a gente vem, ó. Circulando bem leve, gente. Pra não mostrar a marca de pincel. Ó. Olha que lindo, né? Vai ficando. Não mostrou marca, só circulando. Pego mais um ponto e dou uma puxadinha. Ó. Organizar essa puxadinha. Ficou um pouco, muito forte. Vou marcar ela mais aqui. Que lindo. Aqui, se você quiser dar uns pontinhos, ó, de luz, você dá só uns toques querendo, tá? Uns enfeites. Você dá esses toques. Ó, que brilho legal, né? Essa aqui não tá seca, mas vai ser esse mesmo processo. Eu vou tentar fazer nela aqui, mas ela não secou ainda a pintura. Eu indico a você que você espere secar. Quando secar, você vem aqui, ó, mas tá pegando. E deixa sempre o seu pontinho de luz. ó, se você quiser dar uns pontinhos também aqui, essa parte de volume. Ó. Seguindo o formato. Outro aqui atrás. Pra mostrar que ela tem um lado lá e ela tem essa dimensão aqui. Tá bom? Vamos dar uns toques de brilho aqui. Só pra dar mais uma vida. Tá feito aí a nossa aula às nossas maçãs. Espero que você tenha aprendido de uma forma fácil. Tá bom? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar e te proteja de todo o mal. Tchau. Tchau.